Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, estamos de volta com o Far Cry 5 pra fazer o DLC perdido em Marte Esse DLC lançou hoje, era pra eu ter feito ontem, mas eu tive problemas no Far Cry e aí eu só consegui jogar hoje E assim, vocês sabem que já teve um outro DLC que foi sobre a Guerra do Vietnã que não me interessou nem um pouco Mas esse em Marte eu acho interessante Nesse DLC a gente controla o Nick Rai, tá? Que é o aviador E ele vai pra Marte por algum motivo Tá louco, gente! Descobrir o que aconteceu, vambora New Game, normal O jogo salvo, sobre escreveu sim Vamos que vamos, ver o que acontece nesse mundo novo aí Ah, eles nem pra fazer uma cutscene, eles fizeram em desenho Ok, Ubisoft Nem pra fazer aquelas cutscenes, tinha umas cutscenes maneiras no Far Cry Animação maneira, não sei o que não, vamos fazer em desenho Mais fácil, né? Nick Rai indo pra casa, o aviãozinho balançando Ele vai virar astronauta e isso agora? Que, pra ir pra Marte? Aqui é o Nick Rai Olá amigo, é o Hurt Fazendo o que de bom? Ajudando a minha esposa aqui, com a minha filha Ah sim, legal, legal Bacana mesmo Então, escuta, você lembra de uma vez, tem uns anos já, que a gente encheu a cara lá no Spread Eagle E eu fiz você prometer que se um dia eu fosse seduzido por um ser super inteligente, super sexy, de moral duvidosa, que me levasse pra um lugar exótico Que você iria ajudar seu parceiro aqui? Ah, vagamente Ah, então o Hurt que vai, né, fazer ele pra Marte Como assim, cara? Ele encontrou um marciano que abduziu ele Eu tenho tempo pra isso Mas você fez uma promessa E você sabe o que é uma promessa? É tipo um pacto secreto que nenhum homem ou mulher ou mulher não esquece da cara Será que isso pode esperar até amanhã? Vou ter que responder com um grande não, compadre Porque é uma questão de vida ou morte dessas Que às vezes eu me medo Mas que não são culpa minha Tá bom, tá bom Eu ajudo Aonde precisa que eu vá? O que é que foi? Caraca, olha isso Eu trago você aqui num segundo Que merda isso significa? Hurt Ele tá levando a vaca E vai levar o Link agora Só fica parado e tenta não vomitar Ah, e se você tiver umas cervejas aí, pega Hurt Que diabos tá acontecendo? Ah, não Não, 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 não Não sei o que tá fazendo, mas para Foda-se Então a gente foi teletransportado para Marte por causa do Hurt Não, não, socorro Sumiu Caramba Bom, beleza Então por isso que a gente foi para Marte, né Estabilidade da Câmara Crítica Estabilidade do Sistema Crítica Caraca, é maneiro Ele tá com a roupa de astronauta, olha que loucura Bom, galera, eu queria saber de vocês Bom, quando terminar vocês comentam aqui Dizendo se vocês gostariam que eu fizesse uma live para zerar isso aqui Tá, eu tenho que encontrar o Hurt Eita O pulo é giga, que a gravidade é diferente, valeiro Mas ele não corre Tá, encontro o Hurt Vamos, cara O que é isso, cara? O que eu tô fazendo aqui? Escuta, cara Certo, nem sempre há explicações lógicas para essas coisas Às vezes você simplesmente se vê em uma estação espacial Sem praticamente nenhum contexto E precisa só meio que aceitar essa merda, cara Tá bom, tá bom Loucura, hein Vamos lá Juro por Deus Eu vou te dar uma coça quando eu te achar Boa sorte com isso Tem uma porta aqui Opa Tá ali o Hurt Caraca, é só a cabeça do Hurt Caraca, é só a cabeça do Hurt O que? O que que? Como é que? Nossa, cara Tô feliz demais de te ver também Já sei o que deve estar pensando Cadê meu pau? Mas por mais importante que seja a resposta dessa pergunta Temos peixes maiotes para fritar Primeiro deixa eu explicar o que tá rolando Você tá em Marte agora Bem-vindo Agora, imagina eu abrindo os braços, tipo te consolando Durante essa revelação Por que você tá em Marte? Pra salvar a Terra, cara De quê? De uma invasão alienígena É isso mesmo, uma invasão alienígena, amigo Pra ser totalmente sincero com você Não é a gente que vai salvar mesmo a Terra aqui Isso vai ser principalmente a Enn Sim, aquela, hein A Super IA Que era o único assunto que o Larry Parker tinha, lembra? O único problema é que os alienígenas tomaram o planeta inteiro E mexeram com a rede dela, cara Ela tá um caco E precisamos dela de volta Então, como vamos fazer a Enn voltar a ser aquela bela e majestosa borboleta salvadora da Terra Encontrando núcleos de energia e usando eles para ligar todos os terminais da rede É um plano simples, não esquenta Mas é melhor ir andando logo Tem uns traquinhos de energia para os lados de lá Te mostra como isso funciona Vai pegar eles Tá bom, vambora Lúcleos de energia, invasão alienígena Mas que porra é essa, Herc? É, rapaz, que porra é essa? Ih, rapaz Foi mal, tá bom? Mas você não é a única pessoa que teve a vida virada do avesso por motivos improváveis e altamente suspeitos Tipo, olha pra mim Se tem alguma vítima aqui, sou eu, Herc Não quero me ver nisso Só quero voltar pra minha família, cara Não dá, amigo Usamos o restinho da energia todo pra te trazer E também, se a gente não religar os seus amigos Terminais da Anne, você não vai ter família pra voltar Tá, então essa Anne que vai salvar a gente, beleza Bom, vamos lá Cadê esse negócio, ó Doze Ué, tá pra cá Cadê aquela porta? Tinha uma porta aqui, ó Não abre E aqui? Não consigo passar aqui Calma aí Vamos procurar outra entrada Peguei o núcleo de energia Um Isso aqui É pra botar aqui, é isso? Ah não, peguei Tá É o núcleo de energia Traz ele de volta e falou Eu quero armas Eu quero dar tiro nos outros Então Você me trouxe até Marte Pra Pra religar a energia? Bom, não fala desse jeito Eita Tá bom Religamos a inteligência artificial Oh não Oh meu Deus Centro de controle Restaurado Funcionou Viu? Nick Essa é a Anne Anne Esse é meu bro Nick Oi? O pulo é maneiro Aí, ó Ó que ótimo É a última esperança da terra Eu também, né? Uma força araquíntia desenvolvida Hã? Ih, rapaz Beleza Sistemas prontos Vamos ao que interessa Você vai ter que conseguir Se defender lá fora Tá vendo os barris verdes aqui? Opa, barris verdes Vamos lá Sem O que é isso? Sem dinheiros? Vamos ver Ó Cadê a impressora 3D? É esse aqui? Ó Vamos usar Olha só A única arma que eu posso fazer É essa aqui Pelo amor de Deus Blaster de desastre Maneiro, hein? Muito bom Itens Ah, tá Não posso usar Caramba É maneiríssimo, hein? Os itens Tudo espacial Maneiro Agora sim Agora sim, rapaz Porra espacial gera armas Porra espacial gera armas Ó, teletransportador aí agora Não recarrega, infinito Mas como é que o Hulk se meteu nisso, irmão? Não vou deixar você ficar com toda a glória de ter salvado o mundo Isso é uma parceria Agora vem Agora vem Pega a minha cabeça, cara Caraca Peguei a cabeça do Hulk Ok Isso não tá acontecendo Se organiza, Niko Bom, agora sim Agora sim a gente vai sair pra Marte Maneiro Olha a base espacial, moleque Ela é em Marte Musiquinha Maneiro o músico Agora, hein? Há antenas minhas espalhadas por todo este local Ó E galas ajudará a restaurar minhas funcionalidades E também o ajudará em sua jornada Olha o barulho Os monstros Caraca, tamo em Marte, moleque Que irado Como assim? Eita, porra Mata Matei, calma, calma Matei Que merda nojenta é essa? Olha o naipe do bicho, cara Cacete Pô, mas essa arma é muito ruim, hein? Matei mais um, boa Moleque, olha o naipe desse monstro Ô, louco É brincadeira, viu? Ele sai do chão, então Cuidado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai Sai Caraca, filha lá É que essa terra sempre tem um bicho Ah, não Não, não, não Sai Ai, meu Deus Sai Corre, corre Corre, nego Corre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, caraca Matei Caraca Pisou na terra Vem bicho Tá, ó Tem mais Ó, mais coisa aqui, ó Emólio Tá Saqueado deles Tá bom E eu Beleza Isso eu já sei Ah, não Pô, que no rifle maneiro, mané Pensei que nunca mais ia escalar nada depois de Kirat Mas cá estamos, cara Muito bem Tá, a gente tem que subir isso aqui agora, é isso? Opa Pegar o dinheiro Dinheiro não, né? Emólio Como é que eu subo agora? Tem que subir lá Já entendi Já entendi a referência Far Cry 4, cara Entendi Boa Tá Não tem varril aqui Vamos subir, então Cara, me esqueci de falar dos piolhos do espaço Ai, meu Deus Piolhos do espaço Piolhos Piolhos do espaço É esses bichos que eu matei aqui Porque eles que são os invasores São eles que a gente precisa impedir Vai Credo Que loucura Certamente É, não parecem muito inteligentes Só tô escutando a gritaria dos monstros lá embaixo Ah, caô Como é que eu subo aqui? Putz, se eu errar eu vou cair tudo, mané Aí, boa Vamos lá Boa Muito bem Antena restaurada Funcionalidade aumentada Excelente, Nick Obrigada pela assistência Agora você pode usar o mapa para localizar os outros núcleos de energia nesta área Ó Missão completada Tem impressão de 3D aqui, dá pra fazer alguma coisa? Não, né Pô, só tem essas armas Ah, o fuzil, ó Quanto é que custa? Bloqueada Eu tenho que restaurar as paradas pra desbloquear Tá Plantas e impressores Isso eu já sei, cara Já sei Bora Olha só Ih, é o mapa Tudo isso aqui, eu tenho que ir em todos esses trecos? Putz Posso teleportar pra cá, né Exatamente Muito bem Ative nas luzes e estações de carregamento de robôs pra libertar um robô Ah, interessante Os aracnides aí são loucos Bloqueador de pinto Fico invencível quando uso bloqueador de pinto Entendi Tá Então vamos lá pra fora Ah, cara Esses dois sinais aí Acho que é o lugar onde eu fui atacado por um piolho gigante espacial Beleza Estou detectando um sinal do seu cinto gravitacional aqui perto Mas não vai ter veículo nesse jogo? Permitirá dano de queda e permitirá que você alcance o centro de transferência Não Não creio Meus jatos espaciais estão funcionando Cara Meus jatos espaciais estão funcionando Legal Vamos procurar Procurar o que, gente? Quando obtiver o cinto gravitacional Vá até o centro de transferência Que zona da missão Ubisoft Ubisoft Ah, cara Esses dois sinais aí Acho que é o lugar onde eu fui atacado por um piolho gigante espacial Desmembrado Tem que vir pra cá Ok Estou detectando um sinal do seu cinto gravitacional aqui perto Ó Ele proporcionará mobilidade Evitará dano de queda E permitirá que você alcance o centro de transferência Não Não creio Meus jatos espaciais estão funcionando Cara Meus jatos espaciais estão funcionando Legal Vamos procurar Tá, vamos procurar o que? Quando obtiver o cinto gravitacional Vá até o centro de transferência Que caralhos é transferência? Transferência é o futuro É plugar minha consciência num robô assassino Olha que loucura Transferência é o futuro Sim, sim Já entendemos, hein? Dá pra mexer aqui? Ah, cara A Amy tem tentado fazer eu deixar meu corpo humano pra lá E só viver minha vida no corpo de robô Tenho um bom pressentimento Tô mantendo o pensamento positivo Então vamos lá É, cara Eu tenho que sair Só que a outra vez que eu saí Apareceu deixando a área de missão E falhou a missão Vamos ver o que a Ubisoft vai fazer agora Ah, pode ser que eu tenha que teletransportar Eu acho que eu entendi Isso aqui é impressor 3D Isso aqui é teletransport, né? Tá, dá pra eu vir pra cá? Então Então eu tenho que vir aqui andando, né? Sai daqui Vem pra cá e tal Transporte rápido indisponível Ok Ah, aí, ó Peraí Será que agora tem que usar? Não Tá indisponível Ok Então vamos sair Não dá pra passar? Não Vou ter que dar a volta por ali Então vambora Não, 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 não Ah, ei Aí, o bicho Olha o bicho terno, moleque Então viu, era bug mesmo Mata Matei, boa Saquei Saquei esse aqui, boa Ah, aqui que tem um lugar pra entrar, ó Esse aqui tá aberto, né? Não sei Abreu, boa Eita Isso aqui é a mão A mão do Hulk Peguei Peguei a mão do Hulk Vamos Tá bom Tá bom, vambora Aí tem que achar as partes do Hulk Que maneiro Beleza Ah, para Sério Isso? Meu corpo tá todo em pedaços Como vamos achar todos eles? Após a transferência Você mesmo será capaz de detectar tais anomalias Aí, ó Viu? Não precisa falar duas vezes Aqui e agora Outra promessa é a lei Abre a porta, cara Vamos achar seu lindo bumbum Fico feliz Boa, abriu Transferência é o futuro Agora complicou, né? Vai começar a aparecer o bicho Caminhar no chão seguro Quando você evite a areia Tá bom Ok, pisa a areia Vai atrair Tá Tá, beleza É Isso aí já Olha os bichos ali andando Olha onde pisa, cara Lembre-se A areia do mal A areia do mal, é Troca Os núcleos de energia estão Ai meu Deus Tá tranquilo Tá tranquilo Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ó Otário Vamos aí, ó Pimba Tá bom Como é que eu subo ali? Vou ter que subir por ali pelo bicho, né? Ai, ai, ai Ah, tem que achar o jato espacial pra... Caralho, que porra é essa? Otário Vou por aqui, ó Pô, tá maneiríssimo isso aqui, hein Eu tô gostando Quero saber, galera Querem live pra eu zerar isso aqui? Que eu faça live Posso fazer amanhã, sei lá, né? Aqui deixando zona de missão, cara Eu tô aqui, eu tô aqui Zona de missão aqui, ó Pô, nada a ver esse negócio, hein? Tu mal sai do bagulho Não é mundo aberto, porra? Vai, boa Vamos lá Vamos lá Beleza, e agora? Ai, 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 ai Desce devagarinho Meio dano, mas Acho que não importa Eita É a minha região pélvica Que piolho gigante espacial safado Caraca Eu A bunda do Hork Eu preciso beber Vê se tem uma... Tá Se não gravitacional Com a movilidade no ar Você pode ativá-lo Tá Tá Ah, legal Imunidão de queda Beleza Beleza Tá Tá duro o espacial Olha, que legal Muito maneiro, hein? Agora a gente flutua Atira porra espacial O suficiente na impressora 3D da Hork Tudo é possível Não precisa, Hork Com a transferência Você se tornará algo superior ao homem Você se tornará imortal Indestrutível Gostei Ele quer botar Ele não roubou o Hork, né? Perfeito Não que isso não seja verdade Mas preciso ser sincero com você Prefiro que seja Só uma solução temporária, hein? Você não vai entender O lado bom de ser humano Os prazeres da carne E as delícias dos sentidos Que maneiro Agora a gente voa Praticamente, né? E a sensação De dar aquela cagada Tá bom Galera, olha Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu gostei, gostei Gostei desse DLC Quer saber o que vocês acham Comentem aqui Se quer uma live Faça uma live Grava mais vídeos Comenta aí disso Se vocês acham Então é isso, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até a próxima Tchau